São 12 horas e 3 minutinhos, você que está do outro lado acompanhando o programa da comunidade, ligue e participe 3307-3951-3307-3952, nosso whatsapp também está ligado, conectado, 24 horas por dia, 7 dias na semana, você manda sua mensagem, manda sua foto, manda seu vídeo para o 99153-7959, solta a sirene, Ricardinho, solta a sirene que a gente vai trazer informações sobre um homem que foi executado com 22 tiros, foram 22 tiros disparados nesse homem que estava na frente da esposa e do filho de 3 aninhos, o crime aconteceu na Compensa 2, Zona Oeste da capital, coloca na tela para mim. Na parede, marcas de tiro, no chão, estilhaços de vidro. Os vizinhos ficaram surpresos com o terror que aconteceu ontem à noite. Foi uma coisa de terror, porque até com a morte do rapaz aqui, uma senhora ali passou mal e morreu do coração. O crime aconteceu nesta rua no bairro Compensa 2, na Zona Oeste. A vítima é o auxiliar de reciclagem Nelson Lopes Barreto, de 28 anos. Nelson estava no carro dele com a esposa e o filho de 3 anos. Ele tinha acabado de chegar na casa da irmã, que fica naquele beco, quando saiu do carro para buscar um videogame dentro do porta-malas. Três homens chegaram em um carro prata e começaram a disparar. Segundo a polícia, foram mais de 30 disparos. 22 acertaram a vítima. A esposa de Nelson foi atingida no olho por estilhaços de vidro. Já o filho não ficou ferido. A vítima foi levada ao BS Joventina Dias, mas morreu no local. Nelson era ex-presidiário. Ele foi detido em 2006 pelo crime de tráfico de drogas e porte ilegal de arma. A delegacia especializada em homicídios e sequestros disse que o motivo pode estar ligado ao tráfico de drogas. Eu não tenho dúvida nenhuma. Infelizmente, esse tipo de crime bárbaro, violento, olha só quantos tiros esse homem recebeu. 22! Foram 30 disparos. Mais de 30 disparos, como o Danilo trouxe para a gente na reportagem dele. 22 acertaram a vítima. O Nelson. Nelson envolvido com o tráfico de drogas. Devia ter alguma tendência com os traficantes. Devia ter alguma dívida com o tráfico de drogas. E, infelizmente, ele acabou sendo morto com 22 tiros. Isso não é pouca coisa não, minha gente. Foi um fim de semana extremamente violento. Esse crime aconteceu na noite de sexta para sábado, como o Danilo trouxe aí para a gente. E não foi só isso. Teve outros, infelizmente, teve outros homicídios, outros crimes também violentos. E essas informações é que a gente vai trazer agora no stand-up da Cíntia, que vai trazer informações para a gente sobre esses outros homicídios que aconteceram no fim de semana. Cíntia Valadares, na tela. Pois é, Márcia, foram pelo menos sete mortos em menos de 24 horas. A maioria dos crimes nas zonas norte e leste da capital. Foram quatro vítimas por arma de fogo e três de arma branca. Um dos crimes aconteceu na rua 7 de setembro com o governador Vitório, no centro da cidade. De acordo com testemunhas, a vítima seria um ex-presidiário que comandava ações violentas em um presídio de Manaus. A confusão teria começado em um ponto de ônibus, quando dois rapazes reconheceram a vítima. A partir daí, começou uma briga generalizada e os dois rapazes desferiram várias facadas e a vítima veio a óbito. A polícia ainda investiga os casos. Olha só, a situação dessa última morte que aconteceu aqui no centro da cidade, como ela está trazendo para a gente aqui, como ela trouxe para a gente aqui, foi uma morte, supostamente, de um xerife que durante a sua prisão ali, durante o cumprimento de pena, acabava mandando bater, mandando estuprar outros homens, quer dizer, uma situação bem agressiva e parece que ele foi reconhecido por uma das vítimas dele, que cumpriu pena junto com ele no sistema prisional. E por causa dessa confusão que ele ocasionou durante a prisão dele, foi que ele acabou sendo morto a facadas. Foi o que aconteceu nessa briga toda que teve e acabou matando mais uma pessoa, pelo menos oito mortes no fim de semana. Dentre esse preso aqui, além desse preso aqui, desse ex-presidiário que cumpria pena, cumpriu pena no sistema prisional, teve um outro também preso, dessa vez lá em Iranduba. Um detento foi morto dentro da delegacia de Iranduba por um colega de cela, que vai trazer as informações para a gente na tela e foi também no fim de semana, foi no sábado, e vai trazer as informações para a gente, é o Danilo Alves na tela. Pois é, o crime aconteceu por volta das 4 horas da tarde, em uma das celas aqui do 31º distrito, integrado de polícia do município de Iranduba, região metropolitana de Manaus. O detento Mável Brendo dos Santos Moura, de 19 anos, matou a estocadas o colega de cela, Fábio Júnior de Brito Gomes, de 34. Os dois foram presos ano passado por roubo e já estavam juntos na cela há alguns dias, depois de um desentendimento por conta de uma rixa, em relação aos crimes que eles cometiam, um matou o outro. Havia uma rixa extra, delegacia extra, presídio, entre tanto o autor quanto o falecido. O autor já foi identificado, já assumiu a autoria do crime, está sendo retirado da cadeia para ser flagranteado pelo crime de homicídio, o artigo 121, e logo eu solicitarei do judiciário a transferência dele para Manaus. Mável confessou o crime e foi levado à delegacia especializada em homicídios e sequestros para prestar depoimento e em seguida será encaminhado à cadeia pública de Manaus. O caso foi registrado aqui mesmo no 31º DIP de Iranduba. Eu volto com você no estúdio. Agora o cara já está complicado, já está preso, ainda vai matar outro, que é para responder por outro crime. Olha só que confusão que dá. E isso aí é o que acontece aí quando a gente está trazendo aí esse sistema prisional que tem problema, né? Apesar de todo o trabalho que se busca aí, a gente sabe que ainda existe problema, falta de recurso, falta de verba, falta de construção de novas prisões com qualidade e com estrutura para reintegrar e ressociabilizar o preso. O preso, quando ele sai das ruas, ele está completamente marginalizado. Ele precisa ser ressociabilizado e esse é um trabalho que tem que ser conjunto com vários profissionais e, infelizmente, distrai-se dessa situação. O cara acaba de ser preso e vai lá e mata o colega de cela, que é para responder por mais um crime, ficar mais tempo na cadeia. Quanto mais tempo você fica preso, vai ficando um ser humano cada vez pior porque não tem esse trabalho para tentar mudar essa cabeça, mudar essa estrutura de pensamento dessas pessoas que são envolvidas com o crime. E, infelizmente, esse caso aconteceu lá na delegacia de Iranduba. A gente vai lá para Parintis, onde também teve problema lá no sistema prisional de Parintis. Teve uma revista na prisão e foram encontrados oito celulares e tesouras. Olha só o que o cabra vai fazer com tesoura. Boa coisa, não é? E quem vai trazer as informações para a gente é o nosso repórter Tadeu de Souza, na tela. Nós acompanhamos, neste final de semana, na unidade prisional de Parintis, uma revista comandada pelo diretor Bosco Paulaín, que retornou das férias. E o resultado é este aqui. Mais de oito celulares foram encontrados nas celas com os detentos que cumprem pena aqui na unidade prisional de Parintis. Além dos celulares, carregadores, estoques também foram encontrados aqui. uma tesoura, um pedaço de uma tesoura, que também é utilizado como arma, outro estoque. Tudo isso foi encontrado nas celas, a revista encontrou nas celas aqui da unidade prisional. O diretor Bosco Paulaín nos dá mais detalhes desta vistoria que aconteceu, desta revista que aconteceu aqui em Parintis. Não houve resistência dos presos, nós fizemos essa revista surpresa, como é de rotina fazermos. Então, nós encontramos esses celulares nas revistas e essas ferramentas, carregadores, que nós estamos combatendo. É claro, é evidente que você conhece, você sabe a sociedade de Parintis e você sabe da vulnerabilidade da unidade prisional. Então, a unidade prisional, ela é vulnerável. A gente luta, a gente tenta as melhorias e, infelizmente, nós temos que fazer os nossos procedimentos, que é fazer revistas de rotina. Nós vamos combater as revistas, vamos combater o tráfico, nós vamos combater as drogas, as bebidas. Então, tudo isso nós estamos fazendo e também tentando ressocializar cada vez mais da melhor maneira possível, de forma humana, como determina a Lei de Execuções Penais e a nova diretriz da Secretaria de Administração Penitenciária. A situação aqui é complicada. O presídio está superlotado e, é claro, com a superlotação, causa sérios transtornos, tanto para a direção quanto para a própria sociedade civil aqui em Parintis, porque muitos presos são liberados em razão desta realidade aqui da unidade prisional da cidade de Parintis. Volto com você aí no estúdio, Márcia. Obrigada, Tadeu. Traz imagens do celular. Olha só, minha gente, sabe por que o celular é tão problemático dentro das cadeias públicas? Sabe por que o celular é tão complicado dentro do nosso sistema prisional? Porque se o preso usasse esse telefone para falar com a mãe, né? Para dar uma satisfação, mãe, estou bem, estou vivo. Para falar com os filhos que ficaram aqui fora porque o pai não soube ser um bom pai e acaba entrando na criminalidade e cria os filhos ali à distância. Era bom, mas não é para isso. Esses celulares aqui significam comandar o tráfico de drogas, comandar a criminalidade aqui do lado de fora, dar ordens de execução, mandar fazer tráfico em determinada zona, brigar por ponto de tráfico de drogas. Isso é o que significa aqui esses celulares. E tesoura desdividida aqui nada mais é do que uma arma encontrada pelos presos, uma arma que os presos usam para se impor e até para matar os desafetos lá dentro. Infelizmente, é crime sobre crime. Está superlotada a cadeia lá de Parintis, está superlotada a cadeia, está superlotados os presídios do Brasil inteiro. Infelizmente, sabe o que seria bom? Era que nós não precisássemos construir novos presídios, mas que a gente não tivesse criminosos para colocar lá dentro. Essa era a notícia que a gente queria, né? Há exemplo do que aconteceu na Suécia, em 2014, que tiveram que fechar quatro presídios. Quatro penitenciárias foram fechadas na Suécia porque não tinha preso para colocar lá dentro. Porque todo mundo vivia organizado e vivia com a cabeça no lugar. Infelizmente, é claro que a gente não está falando da Suécia, estamos falando do nosso Brasil, onde a corrupção assola a vida da gente, onde a corrupção tira a nossa tranquilidade, pega o dinheiro que a gente paga os nossos impostos e desvia para a conta de poucos, para a conta de indivíduos, em vez de trabalhar pela coletividade. O que é que acontece? Precariedade na educação, precariedade ali no sistema prisional, como a gente está vendo aí, precariedade no sistema como um todo. E a gente não tem qualidade de vida, infelizmente. Doze horas e quatorze minutos, eu digo, para poder trazer aí uma modificação nas pessoas, é preciso trabalhar a próxima geração, trabalhar a moralidade, a educação, o caráter, educar as crianças para que elas sejam adultos dignos e adultos de qualidade, principalmente entendendo que o dinheiro público é do público, não é do individual. São doze horas e quatorze minutos, todo mundo que está aí em casa aí está se perguntando cadê Fred? Cadê Fred Rocha? Onde está Fred Rocha, o repórter da comunidade? Fred Rocha está vindo agora aqui para dizer para a gente onde é que ele está. Bom dia, Fred. Pois é, Marcelo Asmar, muito bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o programa agora. Hoje o link da comunidade veio aqui no bairro Grande Vitória, zona leste de Manaus, como você bem disse. Os moradores que moram nesta rua, a rua Tambaqui, na verdade, trata-se de um beco, né? Os moradores chamam de rua porque há muitos anos eles esperam pela pavimentação desse local o asfaltamento que nunca chegou para facilitar a vida deles e ao longo desse tempo todo eles têm reivindicado bastante e por enquanto não houve aí uma saída para esse problema. Por isso nós viemos até aqui para tentar, né, cobrar aí das autoridades o asfaltamento desse local, saneamento básico, porque eles realmente vivem uma situação muito complicada. É lá embaixo, daqui a pouco nós vamos chegar até lá, chegar até as famílias que lá vivem e aí nós vamos mostrar um pouco da realidade e de todo esse sofrimento que os moradores aqui do Grande Vitória enfrentam diariamente. Mas antes você fica com uma dica da Marcelo Asmar e aí nós vamos para o intervalo e logo depois voltamos mais uma vez aqui direto da zona leste da capital. Presta atenção nessa dica que eu tenho para dar para você. Diga adeus para a gordura localizada com o Imecap Redutor de Medidas. Vamos ver esse depoimento? Gente, eu estava super insatisfeita com os pneuzinhos que apareceram, barriguinha saliente, até meu namorado já tinha me dado um toque. Aí eu vi na televisão sobre o Imecap Redutor, resolvi experimentar. Tomei as cápsulas, passei o creme e depois de algumas semanas comecei realmente a perceber o resultado. Agora eu estou super satisfeita com o meu corpo e meu namorado também. Viu? Imecap Redutor é um tratamento completo para redução da gordura abdominal e dos quadris. Imecap Redutor de Medidas é indicado para homens e mulheres. E combina creme e cápsulas. O creme elimina a gordura localizada. Já as cápsulas agem de dentro para fora, destruindo as gorduras mais profundas. Gordura localizada tem solução com o Imecap Redutor de Medidas. Imecap Redutor de Medidas está havendo em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais nas drogarias Angélica e Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceitem. Troca de farmácia, mas não troca de produto.